Olá pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Gente, hoje não teve videozinho com a vovó Nair, devido a quantidade de som que tem na cidade. Se não, eu levo punição aqui no canal, né? Então eu tinha que fazer um vídeo para explicar para vocês. Fecha da cidade e olha, estou fazendo o vídeo porque deu uma acalmada agora, nesse exato momento. Coloquei o microfone para não sair ruído nenhum, né? E paredão por todo lado, som, música, daqui um pouco já começa o embalo novamente. Então por isso que eu não fiz o vídeo com a vovó Nair, porque realmente muito barulho e não deu para fazer. Porque amanhã se der tudo certo, pela manhã eu faço um videozinho e coloco aqui para compensar o dia de hoje, né? Mas eu venho sempre dar uma satisfação para vocês. Porque todas as vezes que eu faço, às vezes eu deixo de postar algum vídeo e as pessoas pensam que é porque aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Não, nada disso. Minha mãe está bem, está ótima, está maravilhosa, está ali na caminha dela, né? Eu não quero nem me aproximar muito lá da sala, porque eu estou ouvindo ruído de um som ainda. Tomara que não saia ruído nenhum aqui, como eu estou explicando para vocês. São três dias de festa. Eu só vou poder gravar com minha mãe de verdade na segunda-feira. Quando acabar todo esse fuso aí, né gente? Porque, como vocês sabem, a gente colocar algum tipo de vídeo com música no YouTube e nós somos punidos. Ou eles removam o vídeo, ou eles não monetizam, algo nesse gênero, né? Então, fiquem bem, fiquem tranquilos, que está tudo bem com a vovô Nair. Esse é o único motivo. Muitas pessoas esperam aí essa novelinha na tarde. Hoje eu estou assim, super cansadona, né? Tem festa na cidade, eu não sei nem se eu vou dar um cheiro. Daqui, na minha casa, ali no circuito de festa, dá o quê? 50 metros. Aí vocês imaginam, gente, quem é que vai dormir hoje? Nossa Senhora! Se eu tivesse uma casa à distância, eu juro por Deus, eu pegava minha mãe e caía fora. Saía fora com ela, é sério. Por causa do barulho, a zoada, o estresse. Pensa se passar a metade da noite acordada, né? Além, quando termina a festa, lá para umas 4, 5 horas da manhã, ainda fica aqueles que gostam de tomar umas a mais, que gostam de gritar pelo meio da rua, que gostam de zoar, que gostam de bagunçar. Então, é o horário que eles estão passando aí para ir para casa, eu já estou levantando para fazer meu café, infelizmente. Mas é isso, deixa as pessoas se divertirem, divertirem em paz, né? Que tudo dê certo aí na festa, e que Deus abençoe a noite de cada um de vocês. E, como eu falei, se tudo der certo, amanhã eu faço um videozinho para compensar o dia de hoje, ou segunda-feira aí, eu volto com a programação dos vídeos normal. Um beijo grande e carinhoso, uma noite abençoada para todos vocês.